Oi, olá, olá! Gente, voltei na Lanchonete do Brasmix, que hoje ela trouxe as marmitinhas, já está começando a trabalhar com as marmitinhas que você pode ou comer aqui, ou levar. A gente vai explicar tudo direitinho como que funciona. Olha isso, olha que delícia, gente! Lanchonete maravilhosa com aquele chocolate quente que eu mostrei pra vocês, aquele chocolate cremoso, uma delícia. Oi, tudo bom? Bom dia! Vou tirar um pra você ver. Ah, ela vai tirar um. Olha, hoje ainda tem sanduíche de carne louca, que delícia! Como que é? Todo dia tem um sanduíche diferente? Como que funciona? Normalmente, todo dia tem alguma coisa. Se você quiser alguma coisa especial, é só mandar pelo Instagram que a gente faz. E eu vou aproveitar e já mostrar o cartão, então. Mas eu quero mostrar também ela tirando o chocolate, peraí. Ela tem que dar uma bombadinha, daí o chocolate no copinho de 180 ml. É um chocolate cremoso, tipo de Campos de Jordão. Lá de Campos de Jordão, ele vem de lá mesmo, tá? Vem de lá mesmo, gente! Olha isso! Já vem adoçado e ele é cremoso. Adoçado e cremoso, deixa eu mostrar o Instagram. Olha aqui o Instagram. Aí, vamos mostrar... Na verdade, agora também são os donuts, que agora vai passar aqui. Nossa, gente, pelo amor de Deus! Olha, que maravilha! Quatro sabores. Tem doce de leite, Nutella, o Bavária e o Frutas Vermelhas. Doce de leite, Nutella, Bavária e Frutas Vermelhas. Bolo de milho maravilhoso. Sempre tem um bolo. Sempre tem um bolo. Ou bolo de milho, ou bolo de laranja, bolo de chocolate com calda de chocolate. Tem bolo de paçoca, tem brigadeirão, vatambolho. Ai, gente, olha esse chocolate. Olha isso. Dá uma balançadinha aí no copo. Olha, gente, a cremosidade do chocolate cremoso aqui. Tá. Os salgados maravilhosos, olha isso, gente. Agora, já mostrei o cartãozinho. Olha, que graça, gente, tudo aqui. Agora, vamos mostrar as marmitinhas? Olha, marmitinhas, variedade. Tanto marmitinha, assim... Fitness quanto a normal. Quanto a normal, isso. A normal e a fitness. Aqui só tá a normal, né, por enquanto? Isso, por enquanto só. Mas olha a normal, gente. Arroz, brócolis. Vou abrir aqui. Filé de frango acebolado, né? Isso. Legumes. Olha isso. A cenourinha cozida. Que delícia. Todas elas acompanham uma saladinha de alface, tomate e cenourinha ralada. Certo. Aqui, gente, tem as mesinhas. Olha, as mesinhas que você pode pedir pra consumir aqui mesmo. Aí vai ser empratado, né? Isso. Aí a gente coloca no prato pra você. Esquenta. Isso. E você pode consumir aqui mesmo. Ou então você leva a marmitinha pra onde você for. Olha só que delícia. Já vai levar assim. O feijãozinho tropeiro é feito por uma baiana mesmo, viu? Quais sabores que tem aqui? Feijão tropeiro. Tem feijão tropeiro com arroz branco que acompanha a saladinha de alface, tomate e cenoura. Tem o estrogonofe de frango com arroz branco e batata palha. Tem aqui o filé de frango com cenoura e purê de mandioca. Ai, que delícia. E aqui tem a carne assada, que ela é marinada no vinho, com arroz branco e a cenourinha também cozida. Também acompanha a saladinha. E a marmitinha fitness, aí entra no Instagram e pede com antecedência? Isso, pede. A gente tá pedindo pra pedida assim de 24 a 48 horas. Normalmente a gente tem aqui, né? É porque às vezes as pessoas não querem comer um arroz. É que é um arroz integral, a gente pode fazer também. Pode modificar. Arroz integral ou então só a carne, só a proteína com uma couve-flor, um brócolis, uma cenoura. Se você estiver vindo pro Brás e quiser a marmita fitness, vê o dia certinho que você vem. Com antecedência de 48 horas, já encomenda e venha começar a marmitinha fitness. Já já a gente vai estar com o telefone, só passar um WhatsApp. É, no momento agora é só pelo Instagram, tá? Aí também tem os... tem também os cafés, né? Tem os cafés, tem o caputino. Tem tudo, olha, a máquina de café maravilhosa, tudo maravilhoso aqui. Tinha uma receitinha própria, vai um chocolate junto com ele. Então, chocolate cremoso, caputino, cafés e... Tem as vitaminas. As vitaminas também, quais vitaminas você tem? Tem vitamina de abacate, tem de mamão com leite, tem de morango com leite, tem suco de abacaxi, abacaxi cortelã, caju, cajá. Ai, que delícia, gente. Bem diferente. Quanto tá a marmitinha fitness? Todas elas estão em torno de 15 reais. 15 reais. Aí se você vier sempre buscar, a gente vai fazer um cartão fidelidade. Ai, que legal, gente. Vai ter cartão fidelidade ainda por cima, né? Olha, que gracinha. Aqui tem tudo, tá? Tem docinho, chocolate, refrigerante. Usa eletrodomésticos aqui maravilhosos. Ó, tudo linchinho e lindo. E essa marmitinha é maravilhosa. Ah, tem um... Tem sanduíchinho de queijo branco. E tem também um pão de queijo diferente, né? Isso, a gente agora tá com um pão de queijo diferente, que é o pão tri, que são três queijos. Três queijos no pãozinho. Tem a shippa. Tem o pãozinho de shippa, que é o pãozinho de queijo em forma de ferradura. O pãozinho três queijos e o pãozinho de queijo normal. Certo. E é um kitzinho, né? Isso, a poçãozinha vem com três. Tá. O shippa vem com dois, o outro vem com três. E o pão de queijo normal, que é um lanche que é maior. E o preço? Tudo, cinco reais. Cinco reais. E o chocolate cremoso tá quanto? Tá sete reais. Sete reais, gente. Mas... Isso é o original, viu? Aham. Lá de Campos e Jordão. Delícia. E cadê o chocolate? Mostra pra gente o pozinho lá. Você não vai vender ele, não? Então, por enquanto ainda não. Mas eu vou te mostrar. Ó, logo logo ela vai vender. Já, já eu vou começar. É esse aqui, gente. Se você quiser, você pode encomendar aqui. Olha, é esse aqui, tá? O pó que é usado pra fazer esse chocolate cremoso de Campos e Jordão. Ele é mesmo comprado lá de Campos e Jordão, tá, gente? Então, mais alguma coisa pra gente falar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele tá me falando. Você não esqueceu de nada? Enquanto isso, eu vou mostrando a vitrine aqui, ó. Vitrine dos salgados. Olha o tamanho de salgado, gente. Olha o tamanho. Salgados são enormes. Na faixa de cinco reais, né? Cinco reais. Cinco reais. Olha o tamanho delicioso. O que que foi? O que que eu queria falar? Mais alguma coisa? Era isso. Eu acho que era isso. Tá. Então, agora, eu vou lá na frente mostrar, tá? Tá. Onde fica a localização. A gente tá com uma placa ali na frente. Tá, eu vou lá na frente. Aqui é o Shopping Brás Mix. Vou lá, então. Tchau, querida. Tchau, obrigada, Zane. Vamos lá, gente. Na frente, aqui é o Shopping Brás Mix. Um shopping central aqui no Brás. Em frente, o Shopping Nilmau, que é um shopping enorme. O Brás Mix é um pouco menor, né? Mas é um shopping completo. Moda evangélica, jeans, sem tênis, roupa de criança. Tem tudo aqui, gente. Fica na rua João Teodoro, 1117. Moda evangélica, jeans, suplex digital. Tá? Olha só. Olha, em frente ao Shopping Nilmau. Olha aqui. Ela falou que tava com o banner. Olha o banner dela aqui, ó. Maria Flor. Tá aqui o Instagram. Café Maria Flor, tá? Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Gente, aqui no Brás Mix, rua João Teodoro, 1117. Lá no fundo, tá bom? Essa lanchonete deliciosa. Venham conhecer. É a simpatia também da Cíntia e do marido dela, João Teodoro. Em frente, o Nilmau, tá bom? Shopping Brás Mix. Beijos, até o próximo.